Ela ainda não viu. Daqui a pouco eu chamo pra ela ver quem o papai te recebeu. Hum, Sofia te ama. Tem uma caixinha também. Que legal, que fofo. Olha que lindo. Tão mimoso, gente. Ela vai amar. Foi feito com muito carinho, você tem certeza. Só vamos ver que feito no dono. Ó, uma surpresinha. E tem aqui dentro também uma linda caixinha. Com recebidas em casa, gente. Que legal. O que foi que vem aí, meu amor? Tem uma caixinha aqui, gente. Ó, que fofinho. Leia aí pra gente. Que tia o leia. Que tia o leia. Que tia o leia. Para Sofia. Olha, gente. Meu Deus amado Olha quanto doce É muito, né, pessoal? Tem até batom Hum, deixa eu colocar Bom, amo vocês Beijinho Tchau Tchau Tchau